Pense numa coisinha chata quando você passa horas procurando um bom filme para assistir Uma perda de tempo Ah, escolher um bom filme de suspense, dentre tantas opções, é uma tarefa extremamente difícil E por essa razão, hoje eu estou aqui para salvar a sua vida Hoje eu trago pra você 10 filmes de suspense com reviravoltas incríveis E bom pessoal, a lista vai ter filmes quentinhos, filmes recém-chegados no cinema, na TV, no streaming Como também aquele filmão que já está consagrado pelo público Ah, e não se preocupa porque não vai ter spoilers E já que eu estou fazendo o trabalho duro por você e trazendo uma lista cheia de filmes tops Não custa nada você curtir o vídeo para eu entender que você gostou E se inscrever no canal para não perder as próximas novidades aqui do canal Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo Então chama aquela paquera ou não Bom pessoal, eu sou o Porfino e sempre trago as novidades dos filmes, das séries E da cultura pop de modo geral para vocês Em primeiro lugar dessa lista, temos Meryl Bond Devastados com a morte da mãe Quatro irmãos em um estado crescente de depressão e paranoia Decidem se refugiar em um casarão decadente Tentando permanecer unidos No entanto, o local esconde um obscuro e perigoso segredo Que desafiará a união e a sobrevivência dos quatro Parece um roteiro realmente bem simples Mas não se deixe enganar porque não é Bom, Meryl Bond realmente é daqueles filmes que fazem lembrar O porquê você é apaixonado por cinema Pelo menos aconteceu comigo E sim gente, o filme é incrível em todos os aspectos É uma verdadeira obra de arte em cada quesito Com uma história extremamente envolvente O filme te amarra àqueles personagens E você sente o drama daquela família de forma inexplicável Posso uma fotografia surreal e tensa Que te coloca na atmosfera do filme Figurinos sensacionais Roteiro impecável E um elenco que entrega tudo Com destaque para Anya Taylor-Joy de O Gambito da Rainha George McKay de Capitão Fantástico Charlie Rito de Stranger Things E o que não dizer do pequeno Matthew Stagg Que atuação E a reviravolta do final desse filme Se você previu, pode se considerar um profeta A produção te pega nos detalhes Você nota algo e acha estranho Então você se pega aquele elemento estranho E vê que fazia total sentido depois Cada mínimo detalhe do filme é bem pensado É um dos filmes mais bem sacados e inteligentes que já vi E não digo isso para qualquer filme Meryl Boni realmente é 10 de 10 O Segredo de Meryl Boni é dirigido por Sérgio Sanches Que para quem não sabe Teve como mentor o Guilhermo Del Toro Então tem muito do cinema espanhol presente aqui nesse filme Bom, o Guilhermo Del Toro tem diversos trabalhos Um deles que está muito recente é o filme Pinóquio É a nova adaptação do Pinóquio que está disponível na Netflix Vocês já devem ter notado que me apaixonei pela obra E para finalizar, complemento dizendo que esse terror psicológico Possui uma mensagem linda no final do filme E tem muito o sentimentalismo das obras de Del Toro E se você viu o filme e não achou uma verdadeira obra de arte Eu sinto em dizer Mas você assistiu o filme errado Porque a minha vontade era não saber daquele final E ser surpreendido novamente Mas uma coisa é certa Meryl Boni é daqueles filmes que merecem ser reassistidos Em segundo lugar da lista Temos um contratempo Com direção e roteiro de Oropaulo E atuação brilhante de Mário Casas Esse longo espanhol é de te segurar na cadeira Do início até o fim Sem pausa para orinar Com destaque para atuação, fotografia e também enredo Adrian desperta em um hotel E encontra sua amante morta coberta de dinheiro Ele recorre à melhor advogada de defesa E eles tentam descobrir o que realmente aconteceu na noite anterior Mais uma sinopse simples Mas não se engane Com a história envolvente e extremamente bem amarrada Repleto de reviravoltas e muita tensão O filme brinca com o espectador em vários momentos Fazendo com que a cada descoberta do protagonista Seja criada uma teoria do que realmente pode ter acontecido E você pode até acertar algumas suposições Mas você jamais irá acertar o final desse filme E adivinhar o plot twist que tem essa produção A menos que você já tenha assistido, é claro As reviravoltas são envasadas, concretas e não forçam a trama Tudo flui naturalmente Quem procura um mistério criminal com suspense e reviravolta Já pode ir dar o play Não posso falar mais desse filme Porque não quero estragar a experiência de vocês Mas é realmente fantástico E lembra que eu havia destacado a atuação de Anya Taylor-Joy Num primeiro filme? Bom, ela é a protagonista desse terceiro longa da lista Eu estou falando de Noite Passada em Sorro A trama acompanha Eloise Thomas e Mackenzie Uma jovem apaixonada por design de moda Que muda-se para Londres para estudar No entanto, a jovem inocente, apaixonada pela década de 1960 Começa a ter visões com Sandy, Anya Taylor-Joy Uma moça que tenta ser cantora em uma Inglaterra de 60 anos atrás Dirigido por Edgar Wright O filme conta com uma trilha sonora fantástica E atuações de primeira Fazendo você mergulhar em uma história Extremamente complexa e envolvente Além de criar a atmosfera de suspense Que embala a narrativa É difícil não ficar atento aos próximos acontecimentos E mais difícil ainda não se perder na fotografia desse filme Que muitas vezes abusa do neon pontualmente Outro ponto de destaque É o amontoado de referências ao cinema Deixados pelo diretor A própria fotografia do filme, por exemplo Lembra as produções que Hollywood produzia nos anos 1990 E no quesito reviravolta o filme cumpre um brief E tem o final realmente surpreendente Mas é bom destacar para vocês Que o final divide opiniões Então fica por sua conta em risco Mas é bom destacar que é um excelente filme E sim tem a surpresa do final E o quarto item dessa lista É muito conhecido pelas pessoas Principalmente pelos fãs de cinema Bom, esse filme é um ícone do cinema Mas eu estou trazendo ele aqui para vocês Porque tem pessoas que ainda não conhecem o filme Acredite você ou não Mas provavelmente se você não conhece o filme Você já viu essa cena Eu vejo gente morta Bom, eu não sei se você vê gente morta E também se você vê Não precisa me contar Fica com você mesmo Mas o que eu sei É que no sentido reviravolta Esse filme é incrível Bom, o filme é dirigido por M. Night Shyamalan Que para quem não conhece É o mesmo que produziu a série Cervantes E também outros trabalhos surpreendentes Bom, a série Cervantes que eu estou falando É aquela da Apple TV Que foi lançada há um certo tempo E já está com quatro temporadas Bom, mas o cara é fera E fez muitos trabalhos de peso Sim, e no quesito thriller Ele é nota 10 No longa Um garoto vê o espírito de pessoas mortas A sua volta Um dia ele conta um segredo ao psicólogo Malcolm Crowe Que tenta ajudá-lo a descobrir o que está por trás dos distúrbios A pesquisa de Crowe sobre os poderes do garoto Causa consequências inesperadas a ambos E eu espero de fato Que você não esteja assistindo esse vídeo à noite Ah, mas caso você esteja Coloca alguma coisa no umbigo Porque reza a lenda que é bom para se proteger Ou então faz uma oração de Pai Nosso Sei lá Bom pessoal, mas quando se fala Em uma boa produção de suspense Esse clássico sempre entra na mesa E o quinto filme dessa lista É A Pele que Habito Dirigido por Pedro Almodóvar Com a atuação excepcional de Antônio Bandeira Bom, o filme espanhol Conta com três pilares Que são É... Mentira Mentira, eu falei isso direto É só aumentar a câmera Vai, volta de novo Eu não acredito nisso O filme espanhol Conta com três pilares Que são Vingança Ciência E ética Cujos pilares Eu não irei me aprofundar Porque eu não quero estragar A experiência de vocês Um evento traumático Arruina o estranho relacionamento Entre um cirurgião plástico E a mulher Que ele mantém presa Em sua luxuosa mansão Sim pessoal Eu não irei me ater muito à história Porque qualquer pequeno detalhe Da história que eu conto E aqui para vocês Talvez estrague totalmente A experiência de vocês Mas é uma narrativa de suspense Capaz de despertar Ansiedade e medo Para quem procura realmente Se surpreender E ter aquela reviravolta Impactante Aqui está um prato cheio E eu aposto Que quando você ver Esse filme O seu queixo Vai ficar tão baixo Quanto as minhas notas Em topografia E quem não sabe O que é topografia Procura no Google E quem não tem o Google Fica sem TV E em sexto lugar Dessa lista Encontramos The Loft Ou Prazeres Mortais Como ficou conhecido Aqui no Brasil Dirigido por Eric Van Loyen O filme É sobre Cinco homens Casados Que dividem secretamente Um loft Para ter relações Extraconjugais A fantasia acaba virando pesadelo Quando eles se deparam Com o corpo de uma mulher Na cama E se questionam Quem estaria envolvido Embora a sinopse Seja um tanto clichê Esse filme é Incrível Com excelente suspense E mistérios Sustentados até o fim Apresenta uma reviravolta Coesa E que sem dúvidas Você não esperava Pontos também Para as atuações Esse é daqueles filmes Que eu já vi Faz um bom tempo Mas aí Quando se pensa Em uma boa história Ele sempre vem à cabeça É daqueles filmes Que você colocou E na primeira tomada Quando você piscou Já viu que o filme terminou Realmente É um filme incrível Dizem que sete É o número da perfeição Seria o sétimo filme Dessa lista Um filme perfeito? Bom De olhos bem fechados De Stanley Kubrick Conta com dois nomes De peso Tom Cruise Tom Cruise E Nicole Kidman E o que não dizer Do próprio nome Do diretor Esse clássico filme É sobre a desconstrução Das aparências Tendo como impulso O cotidiano de um casal Cuja realidade É posta à prova Com diversas verdades Vindo à toa Kubrick Constrói uma de suas obras Mais intimistas Reflexivas E atmosféricas De olhos bem fechados É para mim Uma verdadeira obra de arte Repleta de simbologia Seja pelas luzes de Natal Na iluminação do set Deixando o filme Com uma fotografia Repleta de fantasia Seja pelo roteiro Muito bem construído Atuações impecáveis E as respostas Que não ficam ali Claras ao telespectador Dando vaga Ao abrir a mente Stanley Kubrick Encerrou sua carreira Com um dos mais brilhantes Filmes de horror Já feitos Sobre um dos muitos Lagos obscuros Do ser humano O filme tem um final Que realmente É uma grande surpresa No entanto Esse filme Embora seja um grande clássico E seja um dos melhores filmes Da história do cinema Não é um filme Para todo mundo Muitas das respostas Ficam em aberto E quando acaba o filme Você fica pensando E pensando E pensando De olhos bem fechados Realmente É uma obra de arte E merecia um vídeo Só dele Aqui no canal Por se tratar De ser tão complexo Mas dessa lista Acredito que seja o filme Que certamente Vai fazer você amar Ou odiar Essa obra Não permite meio termos E se você já conhece Alguns dos títulos Que eu trouxe para você Diz aqui para mim Nos comentários Bom gente E se você está gostando Dessa lista Que eu fiz para você Escolhendo os filmes A dedo Curte o vídeo E se inscreve no canal Ah E não se esquece também De ativar o sininho Não custa você ajudar Porque deu a maior Trabalheira Trazer esse conteúdo Aqui para vocês É válido destacar Que cada um dos títulos Que eu estou citando aqui São incríveis E mereceria um vídeo Particular de cada um deles Mas bom Como essa lista É mais de indicação Vamos para o nosso Próximo título Em Corra Chris e Rosen Vivem um casal apaixonado Que embarcam Para um final de semana No interior Para conhecer a família dela Estresse suficiente Na cabeça de Chris Por imaginar Possíveis objeções Raciais Dos pais da moça Mas ao chegar lá Ele descobre Que o buraco É ainda mais fundo Com direito A sessões de hipnose Empregados misteriosos E um verdadeiro Show de bizarrices O longa Corra De Jordan Peele Consegue dar um ar Totalmente novo A um gênero Tão julgado Que é o terror O filme mescla Terror Comédia E ficção Tudo na mesma história E de quebra Ainda trabalha Questões raciais Ah E no final Tem uma reviravolta Que eu vou te contar É de surpreender Ou melhor Vocês assistam aí E depois me digam aqui O que acharam Em nono lugar Dessa lista Temos Os Suspeitos Como ficou conhecido Aqui no Brasil Do diretor Denis Villenovô Que é um filme Que tem uma reviravolta No final Daqueles Depois que sua filha De seis anos E uma amiga dela São sequestradas Killer Dove Um carpinteiro de Boston Enfrenta o departamento De polícia E um jovem detetive Encarregado do caso Para fazer justiça Com as próprias mãos O filme Traz uma sensação De insegurança Que é construída Desde diante mesmo Do ponto de ataque Do filme Que é o sequestro Temos essa câmera De observação Que deixa o telespectador Inquieto Com o que pode vir A acontecer A trilha também ajuda A deixar Sempre em alerta O elenco no geral Também está muito bem Com destaque Para o Jake E o Hugh de Jackman Ah E o nome do Jake A gente coloca do lado Jake Esse nome aqui Os Suspeitos É um filme competente Em sua construção De tensão E suspense Deixando envolvidos Do início Ao fim Com a sensação De que vimos Algo intenso Algumas escolhas De cenas São tão bem pensadas E executadas Como as cenas De Costa Onde só o capuz Aparece Criando ainda mais Mistério E tensão A história E agora Vamos falar De Os Outros Não Na verdade Vamos falar De um único filme O nome é Os Outros Bom gente A gente está No décimo lugar Da lista E com o filme Os Outros Entenderam? O nome do filme É Os Outros Em Os Outros De Alejandro Amenaba Com a atuação brilhante De Nicole Kidman Estamos no contexto Da segunda guerra A devota Grace Aguarda com os filhos O retorno do marido Dos campos de batalha Isolados Em uma mansão Numa ilha deserta Passam a observar Estranhos acontecimentos Ao seu redor E há quem diga Que esse É daqueles filmes Que só faz sentido No final O filme vai deixando Um emaranhado De incógnitas E que você fica Totalmente perdido E só entende Quando o filme Realmente chega No seu clímax Porém Em Os Outros Tudo é muito bem Amarrado E pensado Pontos para A ambientação do filme E mais uma vez A criatividade Pense em uma história Instigante E eu te desafio A assistir Qualquer um Desses títulos E vim dizer Para mim O que achou E se você não gostou Pode dizer aqui Também nos comentários Mas eu Garanto Que se você gosta De uma boa história Com reviravolta Eu te passei A lista certa E se você Amou os títulos Dessa lista E já está aí Louco Esperando por Novas indicações Se inscreve no canal Porque logo logo Eu estou com Um novo top 10 Para vocês Com filmes Ainda mais Geniais Ah Mas enquanto Esse top 10 Novo não chega Por que você não fica Com esse vídeo aqui Ou quem sabe Esse outro vídeo aqui Bom gente O que mais tem aqui No canal É diversão Então fique com os vídeos Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau